Música Foi nesta igreja do Seminário da Prainha que aconteceu em 1870 a ordenação de Padre Cícero Romão Batista. Santo, herói, um grande líder político, o perfil vai homenagear a figura do homem que até hoje move o sentimento de milhares de nordestinos. Mas afinal, quem foi Padre Cícero Romão Batista? Música A crença na santidade de Padre Cícero Romão Batista tem atraído milhares de pessoas ao município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, estado do Ceará. Música São romarias e romarias que se unem em torno da fé em Padre Cícero. Música Padre Cícero Romão Batista representa para mim um santo, um pai, que sempre ajudou a todo mundo, a todos os rumeiros e está ajudando ainda. Música Padre Cícero Romão Batista representa para o rumeiro, uma das santíssimas trindades do céu na expressão dele, para outros, um dos doze apóstolos, e para os videntes, um daqueles que fazem parte dos cinco dedos de Jesus Cristo, como figura santificada nos céus. E hoje é sendo objeto de apoio ao sofrimento, aqueles que dele pedem a sua graça e o seu milagre. Música Padre Cícero Romão Batista representa um sacerdote santo com muitas virtudes, representa um homem mártir da fé. Um homem que soube entender toda a questão social do Nordeste, um homem que olhou para os pobres. É aquele padre que se tornou santo no coração das pessoas, não beatificado nem canonizado pela igreja, mas no coração de cada pessoa é como se fosse um altar. Padre Cícero não é apenas este homem que teve uma existência concreta, mas é sobretudo um mito, ou eu diria mais ainda, uma representação da divindade. Nesse aspecto, padre Cícero representa para o rumeiro uma comunicação com o divino e a interferência do divino no plano terreno. A partir do milagre da hóstia que transforma-se em sangue na boca da Beata Maria de Araújo, o padre Cícero transforma-se em um dos grandes fenômenos religiosos do Nordeste Brasileiro. Os pedidos dos rumeiros que vão a Juazeiro são manifestações de um povo sofrido, mas confiante no seu santo protetor. O meu padrinho Cícero é o Deus da minha salvação, de mim e da minha família. Eu entrego minha salvação nas mãos do meu padrinho Cícero e ele pode passar para o coração de Deus e eu vou confiando, porque ele é tudo, é tudo na minha vida. Às vezes à noite eu estou agoniada com o filho longe de casa e eu me pego com ele e rezo, antes de eu terminar o rosário que eu rezo para ele, meu filho chega. E eu tenho grande confiança nele. Do ponto de vista histórico, nós podemos dizer que o padre Cícero é um santo. Não há dúvida sobre isso. Por quê? Porque do ponto de vista histórico, é santo aquela figura, aquele ser que possui devotos. E o padre Cícero, sem dúvida alguma, carrega, a partir da sua imagem, uma infinidade de devoções. Nesse sentido, é que nós podemos afirmar que, historicamente, o padre Cícero é um santo. E o que significa esse santo para o Romeiro? É, antes de tudo, um protetor. Aquele ser que, a partir de determinados pedidos, a partir de determinadas necessidades, é aquele ser que vai complementar a vida no sentido mais transcendental. Ou seja, vai dar sentido à própria vida, vai dar significado. E esse significado não é somente simbólico, é também prático. Todo aquele que vai a Juazeiro, que retorna a Juazeiro, é porque tem um resultado prático, concreto, no cotidiano, diante do pedido que ele fez. Cícero Romão Batista nasceu no Crato, em 24 de março de 1844. Era filho de Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana, a dona Quino. Um fato importante marcou a sua infância. O voto de castidade feito aos 12 anos de idade, influenciado pela leitura da vida de São Francisco de Sales. Cícero tinha 18 anos, quando o pai morreu de cólera. Isso trouxe sérios problemas financeiros à família. Tanto que o seu ingresso no Seminário da Prainha, em 1865, só foi possível com a ajuda do seu padrinho, o coronel Luiz Antônio Alves Pequeno. No dia 30 de novembro de 1870, aos 26 anos, Cícero Romão Batista ordenou-se padre. Em 1854, foi criada a Diocese do Ceará. O bispo nomeado para presidi-la foi Dom Luiz Antônio dos Santos. Sua tarefa era restaurar o prestígio da igreja e a ortodoxia de sua fé. Dom Luiz tinha o compromisso de substituir o catolicismo colonial, praticado por padre José Ibiapina, pelo catolicismo universalista de Roma. O catolicismo que se praticava no Brasil durante o período colonial é um catolicismo muito amarrado, seja as razões de Estado do absolutismo, seja a cultura portuguesa, a cultura medieval portuguesa. Então, se constituiu um catolicismo um pouco diferente daquele que vinha sendo vivido pela igreja católica depois da contrarreforma, depois do Conselho de Trento. Um catolicismo mais baseado no devocionismo, mais baseado numa cultura mais popular, medieval portuguesa, do que mesmo os ensinamentos da igreja. E os bispos do século XIX, alguns bispos do século XIX, vão tomar para si o encargo de reformar essa igreja, de fazer com que a gente tenha uma igreja no Brasil, mais de acordo com a ortodoxia da igreja romana, mais de acordo com a ortodoxia, com a ortopráxis da igreja universal. No século XIX, três imensas figuras se preocuparam com o povo. O padre Biapina, que foi o maior missionário que o Brasil já teve, talvez a maior figura do catolicismo social do país, que é a matriz de toda essa visão do catolicismo sertanejo, popular. E na esteira dele, o padre Cícero Romão Batista e Antônio Vicente Mendes Maciel, chamado de Antônio Conselheiro. Todos três instituíram uma grande escuta às aflições do povo. Padre Biapina era um dos expoentes do catolicismo colonial. Sem autorização de Roma, ele fundou as casas de caridade que acolhiam mulheres e viúvas para trabalhar e orar. Padre José Maria Ibiapina foi um grande missionário sobralense, em quem padre Cícero se espelhou para seguir seu plano de evangelização. Os estudiosos afirmam que o padre Biapina é uma espécie de matriz ideológica para essa igreja que vai, antes de tudo, procurar realizar uma ligação mais íntima com a vida cotidiana do povo. Ou seja, no século XIX, o povo não tinha, como pode-se dizer, isso é universal, não tinha somente necessidades transcendentais, simbólicas, de oração, mas existiam questões concretas, como, por exemplo, a construção de açudes, para resolver o problema das secas. E o padre Biapina teve uma participação muito interessante no sentido de formar mutirões, formar aquelas chamadas casas de caridade. Então, a gente pode dizer que o padre Cícero faz parte desse movimento da igreja que procura perceber as necessidades concretas, as necessidades reais que o povo vivencia no seu cotidiano. Em dezembro de 1871, o padre Cícero celebra a missa de Natal em Juazeiro. O padre tinha estatura baixa, pele alva, cabelos louros, olhos azuis pequeninos. Sua pregação diferenciada conquista os habitantes que lutaram para que ele permanecesse por lá. A pregação dele empolgou a população juazeirense da época, porque ele apresentou uma pastoral completamente diferente de tudo aquilo que Juazeiro conhecia até então. Foi convidado para ser capelão de Juazeiro, mas terminou não demonstrando assim muito interesse, porque o seu plano era voltar à Fortaleza e prestar serviço lá na capital cearense. Em 1872, padre Cícero fixa residência em Juazeiro, antigo tabuleiro grande, e ganha a confiança das pessoas do lugar. Sua presença marcante muda definitivamente a história do povoado. Na época, um pequeno aglomerado de casas de taipa e uma capelinha de Nossa Senhora das Dores. Mas Juazeiro era também um núcleo de arruaça. Existia muita prostituição, muita jogatina, muita bebedeira. E o padre Cícero foi a pessoa forte, pessoa de impulso forte, que conseguiu pôr fim a todo esse quadro. E a partir de então, com a sua pregação, a sua pastoral, ele começou a modificar os costumes da região, inclusive atraindo pessoas da redondeza. Acredita-se que a primeira Romaria de Juazeiro foi exatamente a partir daí, porque o padre Cícero conseguiu trazer pessoas da redondeza para assistir aos seus sermões, às suas pregações. Era uma pregação, assim, muito ligada ao povo. O padre Cícero não era formado, assim, de muita erudição. Ele tinha mais um contato direto com o povo, usando uma linguagem simples, mas muito objetiva, e com isso ele conseguiu cativar não só a população juazeirense da época, mas também a população de muitas cidadezinhas da região do Cariri. Muitos historiadores afirmam que padre Cícero resolveu trabalhar em Juazeiro porque teve um sonho premonitório. No sonho, ele dormia, de fato, na rede, o que tornava o sonho mais verdadeiro. Acordou com o movimento na sala ao lado, levantou-se, foi até a porta, e escondido presenciou a cena. Tudo no sonho. Jesus, seguido dos doze apóstolos, entrou na sala e os fez sentar à mesa, igualzinho ao quadro da ceia larga. Começou a repartir o pão, e uma leva de famintos invadiu a sala em que eles estavam, e um deles jogou-se aos pés do Cristo e contou-lhe da maldade dos homens. Jesus mostrou-lhe o coração repleto de dor e prometeu dar aos homens uma última oportunidade antes de pôr fogo no mundo poleripróprio criado. E, virando-se inesperadamente para seu padre, que se encontrava muito encolhidinho no seu canto, apontou-lhes flagelados e disse, E você, padre Cícero, tome conta deles.